Antes de mais agradecer a presença da Comunicação Social nesta visita à Mostra da Anona por parte do Partido Socialista e nós, naturalmente, que estamos preocupados, vai se iniciar agora um novo quadro comunitário de apoio, 2014-2020 e entendemos que, em relação à agricultura, não se pode voltar a perder tempo como se perdeu ao longo destes anos e, depois de sucessivos quadros comunitários, a nossa agricultura hoje devia ter um peso maior na riqueza da região Autónoma da Madara. Infelizmente, o Governo Regional seguiu uma rota e um caminho em que utilizou muitos dos fundos comunitários em estradas ditas agrícolas, mas que, na prática, algumas dessas estradas não beneficiaram os agricultores porque não tinha agricultura nenhuma. E o que nós entendemos é que o futuro quadro comunitário de apoio deve ser encaminhado e utilizado, de facto, para os agricultores, para os apoios à produção e à exportação dos produtos regionais. Eu deixava aqui um desafio ao seu Presidente do Governo Regional. Como todos os madeirenses têm vindo a constatar, este Governo está em fim de linha. Este Governo já deu o que tinha a dar à Madeira e ao Porto Santo. E, a partir de 2015, haverá um Governo novo, haverá uma mudança de Governo e nós temos hoje a convicção que o PSD irá liderar a oposição na região Autónoma da Madeira. E é por isso que deixo o apelo ao seu Presidente do Governo que, em relação aos fundos comunitários, até 2020, que os coloque a oposição em relação a esta matéria, para que, com a mudança do Governo de 2015, não tenha que existir cortes na estratégia regional da aplicação de fondos. E é por isso que deixo o desafio ao seu Presidente do Governo Regional que oiça a oposição, e em especial o Partido Socialista, em relação à aplicação de fondos a nível de futuro, porque é necessário criar uma estratégia consistente para que estes fondos comunitários sejam utilizados, de facto, para relançar a economia da Madeira e não sejam desviados, e não sejam desviados, numa estratégia de betonização, outra vez, da região Autónoma da Madeira. É por isso que deixamos este desafio e queremos que o Sr. Presidente do Governo, oiça aos partidos da oposição e, em especial, o Partido Socialista, porque estes 844 milhões de euros são muito importantes para relançar a economia da Madeira e não pode existir uma interrupção de estratégia a partir de 2016, porque isto prosticaria a região Autónoma da Madeira. E, portanto, o Sr. Presidente do Governo, que está em final de mandato, devia patrocinar uma auscultação a todos os partidos da oposição no sentido de existir aqui uma coordenação a longo prazo da aplicação dos fondos comunitários. a parte da péss Vale A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL